Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Olha que bom que vocês estão aí conectados com a gente e olha só a nossa série desse mês, We Are Family! Que legal! Nós vamos conhecer um pouco mais, falar um pouco mais sobre família e você vai embarcar nessa com muitos desafios com a gente. Vamos lá? Mas agora a gente vai cantar um louvor muito legal para o nosso Deus. Fica de pé aí no seu lugar e vamos lá! Com toda mão, adeus! Com toda mão, adeus! Com seu corpo, dai louvor! Com uma mão, outra mão! Adeus! Dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor! Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz! Com seu corpo, dai louvor! Com uma mão, outra mão, com o pé! Dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor! Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz! Com seu corpo, dai louvor! Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé! Dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor! Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz! Com seu corpo, dai louvor! Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça! Dá louvor com todo o ser, com todo o corpo, a Cristo dá louvor! Use as mãos, os pés, a cabeça, a voz! Com seu corpo, dai louvor! Com uma mão, outra mão, com o pé, outro pé, com a cabeça! E a paz! Vai louvor! Eu leio a Baby L.A. E ela vai me ensinar Me diz que eu sozinho nunca estou E como o J.S.S.O.S. É um amigo, nota 10 Veio do céu e nos abençoou Nosso Deus não vai deixar faltar E disso eu vou lembrar Vamos lá! Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, 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 toc A porta se abrirá Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, 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 toc A porta se abrirá Eu leio a Baby L.A. E ela vai me ensinar Me diz que eu sozinho nunca estou Como o J.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Vamos lá! Vamos lá! Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, 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 toc A porta se abrirá Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, toc, toc A porta se abrirá Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, 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 toc A porta se abrirá Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, 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 toc A porta se abrirá A porta se abrirá Nosso Deus não vai deixar faltar E disso eu vou lembrar Vamos lá! Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, toc, toc A porta se abrirá Se eu pedir, Deus dá Se eu buscar, lá está Se eu bater, toc, toc, toc A porta se abrirá A porta se abrigar A porta se abrigar Muito além de um show Mais do que palavras Trago a minha adoração Não são por emoções Que pra ti eu canto Só tu és minha razão Pra sempre cantarei Com tudo dançarei Só a ti, Jesus, meu rei Não posso imaginar Cantar só por cantar Se não for pra te exaltar Não buscas perfeição Queres meu coração Tudo que tenho te dou Uma canção não é suficiente Toda minha vida é o que queres Quero adorar-te para sempre Eu não vou, só tu mereces Pra sempre cantarei E com tudo dançarei Só a ti, Jesus, meu rei Eu não posso imaginar Cantar só por cantar Se não for pra te exaltar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh E com tudo dançarei Só a ti, Jesus, meu rei Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Está lá em Josué 24, versículo 15 Gente, eu amo esse versículo Ele é uma promessa que Deus nos fez E se nós crermos nele, a nossa família o servirá também Muito bom! E agora, está preparado aí? Agora é a hora da nossa história bíblica Presta atenção, liga aí Abre bem os seus ouvidinhos e fica esperto na nossa história Essa é Ana Ana era casada com um homem chamado Elcana Mas eles não podiam ter filhos Isso deixava Ana muito triste Todo ano, Ana e Elcana iam à casa de Deus em Siló Para orar e oferecer sacrifícios Ana chorava e orava a Deus Ela prometeu que se ele desse um filho a ela Ela o devolveria para que ele servisse a Deus todos os dias de sua vida Ana estava tão triste que o sacerdote Eli Pensou que tinha algo errado com ela Mas ela contou para ele que ela estava orando Porque se sentia muito triste Então ele disse a ela Que o Senhor, Deus de Israel, conceda o pedido que você fez Daí em diante, Ana nunca mais ficou triste Um pouco tempo, Ana ficou grávida e deu a luz ao filho Ela deu o nome de Samuel porque disse Eu pedi a Deus por ele E Ana fez o que ela disse que faria Quando Samuel estava um pouco mais velho Ela o levou ao templo Ana orou e agradeceu a Deus E Samuel cresceu no templo servindo a Deus Que história linda pessoal Eu adorei Aliás, todas as histórias da Bíblia são maravilhosas E agora a gente vai para o nosso quadro Pergunte a sua família Fiquem ligados aí, hein? Olá pessoal Eu sou a Juju Coutinho E sejam muito bem-vindos ao nosso programa Pergunte a sua família E hoje a gente está aqui com a família Paixão Sejam muito bem-vindos Podem se apresentar Qual seu nome? Miguel Bem-vindo, Miguel Alessandra E ele E a Andrea Isso aí, gente, muito bom Sejam muito bem-vindos A gente vai fazer aqui umas perguntas Conhecer um pouco sobre vocês E depois a gente tem o desafio Então, vamos começar Primeiro O que vocês mais gostam de fazer juntos? Olha, a gente gosta muito Bom, de brincar no barco É uma coisa que a gente curte muito fazer Jogar jogos Jogar videogame Ah, tá de skate Ah, tá de skate Ah, tá de um recorte Ah, quanta coisa legal, gente É, meu Deus Agora, Alê Quem é o mais bagunceiro da casa? Ih, agora ficou difícil Vocês são crianças? São bebê ou são papais? Todos são bebês? Para mim, para meu amigo Eu quero mais ajudar Porque eu não quero beber Eu acho que o Miguel Apesar que o Pepe é o papai O Pepe, o Pepe é o nome mais velho E ele tem uma liderança muito forte Eu acho que ele é o mais para você Hum, Pedro Quem tem o apelido mais legal? Eu O Miguel? O Miguel tem o apelido de pão de queijo Pão de queijo é bem legal, hein, Miguel? Gorducho Mig 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 Miguelinho E esse aqui é o Pepe Pepe Pepezão Pepe, eu acho que é o apelido mais famoso, né? Que a gente mais conhece Mas o pão de queijo está bem legal também, hein, Miguel? Claro, porque faz sentido Porque olha a conchecha dele Oh, meu Deus Agora, André Quais tarefas você mais gosta de fazer em casa? Tarefas que eu gosto de fazer em casa? É Com as crianças, você diz? Não, de dono de casa Olha, eu trabalhava um pouco em casa, assim Era uma tarefa que eu tinha Mas agora o trabalho já está em outro lugar, assim Eu já estou trabalhando em outro lugar Eu acho que tarefas, assim Eu vou dar uma sugestão Ele lava muito bem a louça Lava a louça E, Alê, qual a tarefa você menos gosta de fazer? Lavar a louça Por isso que o André É um casal que se completa aqui, né, gente? Eu posso falar o que eu gosto de fazer? Claro, pode falar Então, na internet eu vejo mexendo fora com as algumas atividades que eu tenho a minha pessoa E é que você menos gosta de fazer? Eu menos gosto de fazer Caparado Caparado? Uma pessoa agitada Então Ah, temos mais uma pergunta aqui Se vocês planejassem a próxima viagem em família Para onde vocês iriam? A gente iria para Portugal Olha, o Pepe sabendo de tudo aí Da família Muito bom Agora o Pepe foi para... Nossa, que legal Eu posso ter que fazer viagem Mas onde tem a quê? A praia Montanha Russa Montanha Montanha russa Parque Entendi, Pepe, entendi Muito bom, gente E agora a gente vai para a parte do nosso desafio O nosso desafio de hoje é o seguinte É o desafio do fone Eu vou colocar um fone em um de vocês O outro vai falar uma frase E a pessoa que está com fone vai tentar adivinhar, beleza? Então, vou dar o fone para vocês Então vamos lá A Lê já está aqui com o fone A música já está rolando no ouvido dela E o Pepe já sabe a frase, hein? Pode falar, Pepe E aí E aí De novo Senhora De novo A minha família É uma bola 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 A minha família A minha família É a pessoa É a pessoa Aê 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 Estamos muito felizes Que vocês estão conectados Na nossa série We are family E olha só que legal Essa notícia O iKids está crescendo E a gente vai ter O nosso próprio canal No Youtube Se liga aqui na descrição Que está aqui embaixo E faça a sua inscrição Pessoal Pessoal Lembre-se Que a nossa família É muito importante Eles são a base Que Deus colocou Nas nossas vidas Eles nos amam muito Eles cuidam da gente E olha Não tem coisa melhor Do que estar ali Com a nossa família Bem juntinho E agora A gente vai Para o nosso momento Da oração Se liga aí Senhor Deus Muito obrigado Pai Por mais um dia Por mais um culto Que a tua graça Se chegue até nós Até as nossas famílias Que o teu amor Esteja sendo derramado Sobre cada um de nós Abençoe os nossos pais A todos os nossos familiares E que possamos Cada vez mais Senhor Adorar ao teu nome E te servir Com todo o coração Te agradecemos E oramos assim Em nome de Jesus Amém Tchau criançada Até semana que vem